Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre comunicação. E essa comunicação não é a comunicação do Giovanni, mas da sua empresa. Na hora de você estar comunicando com os seus clientes através dos stories ou das postagens no Instagram, como é que a tua empresa quer ser percebida pelas pessoas? Ela quer ser vista como mais séria, como divertida, ela quer trazer um autoconhecimento, autoestima, beleza? É muito importante para nós termos bem definido esse quadro, porque o cliente está esperando de nós alguma solução para algo, e é por isso que ele está comprando de você aquele produto. Ele não está comprando batom, mas ele está comprando autoestima. E essa autoestima é passada por você através da tua imagem. Então fica uma grande dica para você na hora de você estar se comunicando, usa aquele batonzinho, até o cabelo que você está arrumando já é com o produto que você está vendendo, e isso vai trazer mais credibilidade, mais congruência naquilo que você está trazendo para o seu cliente. E vai fazer todo sentido para ele comprar com você, beleza? Fica a dica, uma ótima semana, senta com a tua equipe e discute isso. Coloca para nós aí também nos comentários se você já trabalha dessa forma ou se você não tinha pensado por esse ângulo para o teu negócio, beleza? Tamo junto, pequenos e grandes empreendedores. Essa é a dica da semana. Valeu, um beijo, tchau!